. Olá! Que é o Soblim Neto! E hoje é dia da gente ver propaganda. Mas calma, não fecha o vídeo, não é propaganda de propaganda. A gente vai ver anúncios realmente bizarros que foram encontrados de verdade nesse planeta. Alguns na internet, alguns em loja física. A gente vai ficar assustado e superfato com as coisas que a gente vai ver aqui hoje. Então já se inscreve no canal e já deixa seu like, tá bom? Então, começando, já vamo começar logo, já vamo logo pro vídeo já, aqui ó. Pimba! Celular iPhone... Ué. Não é não, hein? iPhone X. Não me parece muito não. Não só não é, como tá 5.800 reais, tem 5 estrelas e 610 opiniões. Que celular é esse aqui, Samanta? Tu que entende de celular dessa época. É... Motorola. Motorola. Caraca, eu sou da época que Motorola era, tipo, número 1, sabe? Todo mundo tinha um celular Motorola. Aquele Startac, aquele Startac era Motorola, não era? Caraca, todo mundo da minha época sonhava ter um celular desse. Só Rico tinha. Uau. Porque ele era de flip e era pequeno. É, mas deve ter uns Moto G37 aí que são boladões. São bons celulares. Não tô falando que o Motorola é ruim. Esse celular é muito velho, isso é uma porcaria. Né, mas até aí temos a Samanta até hoje com o iPhone 7. Entendeu? Comprado... você falou que tá vendendo o iPhone 7, é isso mesmo? É brincadeira. Ah, achei que tu tava vendendo mesmo. Mas qual que foi? Qual foi a brincadeira que alguém falou no grupo agora? Eu sei que tu falou que queria vender o iPhone 7. Falei, aê, vai comprar um negócio novo, que a gente já tá no iPhone 18 já. Mas foi piada, foi piada. Mas foi piada, foi piada. Pediram um celular novo pra empresa pra gente gravar TikTok. Aí eu fui e botei ver no iPhone 7, entendeu? Ah, tá, entendi. Tá certo. Tá aí vendendo. Então tá aí, ó. Pra você não cair em golpe, cheque bem as fotos antes de você fazer uma compra. Sabe o que isso aqui é uma sacanagem? Isso aqui é uma sacanagem com pessoa cega, que acessa a internet só pelo áudio. Ah, é. A pessoa não consegue ver a foto, mano, do produto que não é o iPhone. Aí vai que ela compra. Hum. Que absurdo, cara. Absurdo. Absurdo. Chocolate ao leite, no formato de sino natalino, recheado com chumbinho. Hahahaha. Sim. Ué, mas... aí, chumbinho não é aquele bagulho de matar rato? Sou. Que é mó triste, né? Bota chumbinho na parada. Eu sei que eu cresci no Engenho Novo, tem muito rato, né? Tinha, pelo menos na época que eu cresci lá. Eu cresci em casa e tinha muito rato. E aí comprava esse chumbinho pra colocar, tipo, no pão ou no queijo e deixar pro rato comer. O que é uma sacanagem, mano. Envenenava o rato, o rato morria... torturado, cheio de dor. Verdade. Eu não tô rindo porque tem história triste, mas não vou contar, não. Ih, comeu rato. Não. Que que foi, Bruno? Não sei se eu posso realmente falar isso, não. Namorou um rato. Não. . Quê? Mas é . É, não, não pode falar. . Cara, que isso? Cruzes. As histórias do Bruno deixa todo mundo mal, cara. Nossa, ele estraga o clima com tristeza. Cruzes. Oferta Repelente Show Família. É do Bruno esse. . Deve ter tomado mãe disso. Ai meu Deus do céu, cara. Ai, Repelente Show Família. Ah, eu entendi. É porque o nome do repelente é show. E é tamanho família. Aí ficou Repelente Show Família. Isso é bom pra você usar no Natal se você não suporta a sua família. Aí eu não usaria, porque eu amo minha família, é maravilhoso o meu Natal. O Natal da minha família foi tão bonitinho, gente. Estava todo mundo em Orlando lá na casa do Lucas. Todo mundo feliz, com fraternização. Eu gosto da minha família, cara, que tem bolsominion e tem, é... Progressista radical e ninguém briga, cara. Todo mundo se ama. O meu eu comi pato no avião. Aliás, fica a pergunta, não teve nada no avião? Você passou... O Bruno, pra quem não sabe, passou a virada do Natal dentro do avião indo pro Japão. Não teve nada? É, então, na sala VIP teve. E teve Peru, teve os negócios todos lá. Só comidinha? Só comidinha. Mas não teve aeromoça cantando, nem performance do piloto, nada? Não, teve e desejamos um boas festas pra vocês. E tinha aquele negócio lá, do verde lá. Que negócio lá, do verde, o quê? Guirlanda? É, esse troço aí. Guirlanda? Uma pendurada lá no fundo do avião, pá. Nossa, mas que bosta. É. Fala sério. As empresas tão perdendo dinheiro. Tão, tem que fazer uma festa de Natal no céu. Aí, teve pato. Teve pato, entendi. Gelo gelado 24 horas aqui. Ainda bem que é gelado. Senão é água que chama. Embaixo tá virando sardinha. É verdade, tu já foi logo numa comida, né, cara? Tu viu gelo, tu já foi procurar a placa de comida. Tu não aguenta. É óbvio, geralmente com gelo tem comida. Não, cara, pode ser bebida. Bebeu uma cerveja gelada? Não, não. É, eu pensei em cerveja com gelo agora. Eu não bebo cerveja há muito tempo, cara. Muito, muito tempo. Não bebam. Não bebam, tá? Vai ser feliz sem beber. Lindo! Usei só uma vez. Número 37, quem quiser chama aí. Ih! Ih! É pra Samanta! Tu falou pra mudar. Achei teu presente, Samanta. Aí, não te dei nada de Natal. Achei teu presente. Quero. Pô, mas tá 200 reais, cara. É pombo da Nike? É, esse pombo é da Nike. É pombo de verdade. 200 pila, cara? Que é isso? Pô, e o pombo tá ali meio com leptospirose, né? Porque ele tá meio torto, tadinho. Ele tá, ele tá... ô, coitado. Aqui, tá meio vesgo também. Tadinho do pombo. Mas tu coloca no pé e avôa. Isso. É, isso aí que acontece. Isso. Isso mesmo. Vendo sofá de canto, cor de linguiça. Meu Deus! Ainda tá escrito assim, lindo, lindo! Preço, grátis. Nem de graça. Mas nem de graça. Parece uma linguiça mesmo, cara. Parece. Cara, que nojo de sofá. Coisa horrorosa, mano. Eu não consigo imaginar um contexto onde isso ficaria bonito. Nem em casa de artista que compra coisa feia pra fingir que é arte. Sabe, quando a pessoa compra aquelas coisas, tipo, exuberante. Tem, tipo, pena de pavão. Troço horroroso. Mas ele fala, não, isso aqui custou 35 mil reais, veio da Grécia. Aí você fala, grandes bostas, se você tivesse comprado ali na... Fala um lugar aí, toque a campainha, seria bem mais bonito. É tipo aquele armário de estoquista que você tem na tua casa? Exatamente isso. Exata... esse armário aqui. Pois é. A gente contratou uma mulher... não, essa mulher é bambambam, fez casa do Big Brother e o cacete. Aí ela foi lá e mandou a gente comprar essas coisas assim, lindas. Olha aí, que lindo. Custou uma fortuna o negócio. Ah... Vendo patins. Ó, esse não dá pra cair, pelo menos tem isso a seu favor. 69 dólares. Ah, mas é usado. Ah, usado não vale a pena, pô. Tem que ter um zero, um zero quilômetro, é. Um zero quilômetro. Eu gostei, cara. Será que a gente consegue recriar esse patins aqui? Tem essa cadeira aí? Eu acho que a gente consegue recriar. Então, beleza, vamo recriar e eu vou fazer um vídeo pra membros exclusivo da competição de patins da Netolab. Vai sair caro? Vai sair caro, nada. Pega uma cadeira velha aí, desmonta e bota essa butina aí. Vai ser um contra um assim, ó, e eu vou participar. Eu vou participar, vou correr. Então, membros da Netolab, vocês vão ter um vídeo exclusivo de competição de patins da Netolab com esses patins aí. Quem vai correr? Eu vou correr. Se não der certo, pode ser patins de verdade? Não, vai ser esse aí, Bruno, pra ficar maneiro. Mas aí se você cair, ninguém vai ser... Não tem problema. Se eu cair, a culpa é minha. E fala que vai sair um dia. Não, vai sair logo, Samanta. Vai sair logo? Vai sair logo. Façam logo isso, produzam o negócio e botem aí pra gravar. Hum, entendi. Tá bom. Não é venda. Alguém sabe onde eu encontro desse ursinho picanha paulo? O picanha... Olha a cara do picanha paulo, cara. Eu queria o picanha paulo, cara. Alguém consegue o picanha paulo pra mim, vai, por favor. Por favor, cara. Ai, foi corretor isso, né? Ela escreveu pica, corrigiu pra picanha. Escreveu pau, corrigiu pra paulo. O pica-pau virou picanha paulo. Ai, que coisa mais linda. Ainda é falsificado, né, cara? Nem é o pica-pau original. Tem certeza? Você tem certeza, Bruno? De onde saiu esse pica-pau de Chernobyl aqui, Bruno? Nunca viu pica-pau, não? Pô. Deve ser aquele pica-pau biruta, lembra? Lembra? Eu tinha medo do pica-pau malvado, cara. Esse pica-pau aqui, lembra? Ele foi o primeiro. O pica-pau era a maior sacripanta, cara. Ele fumava charuto, bebia, enchia a cara. Transformava a vida do... do... do Leôncio no inferno, mano. Mas hoje em dia você assistia mais engraçado que o outro. Só porque tu é adulto agora. É. Quando eu era criança eu tinha medo do pica-pau demoníaco, entendeu? O picanha paulo era dose, cara. Era difícil. Mais um, olha aí. Cara, eu tenho isso aqui. Não tá aqui. Eu comprei esse negócio pra fazer um vídeo e ainda quero fazer um vídeo. Eu vou gravar um vídeo pra membro, já que eu nunca gravei com esse negócio. Foi mal. Duas promessas de vídeo pra membro no mesmo vídeo, mas acontece. Tá? O ano voltou e a gente tem muita coisa pra gravar. É um filtro de peido. Você peida e esse negócio fica dentro da cueca e promete filtrar o cheiro do seu peido. Ah, não é possível. É. Diz que você peida e ele... Não deixa cheirar mal. E eu tenho, eu vou achar e a gente vai gravar pra membros o Bruno usando pra gente ver se realmente filtra o cheiro do peido. O problema é quem vai fazer o teste, né? Cheirar assim. Ah, e esses são vocês, no caso. Eu já vou fazer o patins. Realmente é quem pergunta. Eu vou fazer o patins. Realmente é quem pergunta. Agora, eu quero fazer uma observação sobre essa empresa aqui, essa Wish. Essa empresa. Qual que é a dessa empresa? Que que é essa empresa? Alguém sabe? É... é um site... eu já fiz até vídeo falando mal deles. Que é um site que vende troço lá de fora, entendeu? Ahn. E a eventina e tudo mais. Só que é muita enganação. Ixi! Olha, essa Wish aparece o tempo inteiro no meu Facebook. Só que às vezes aparecem uns produtos que eu fico chocado. Outro dia eu tava navegando assim, olhando a timeline do Facebook e apareceu um... É. Um p****. Um p****. Eu falei, peraí. Que que eu tô consumindo na internet? Pro algoritmo do Facebook ter me recomendado um p****. E aí eu não entendi. E aí começa a aparecer um monte de coisa... Pra caramba, um monte de... Que eu fico... gente, eu não tô acessando isso na internet. Como é que eu tô recebendo esses produtos de recomendação? Então eu tenho muito... eu fico muito confuso com essa empresa aí, essa Wish. E com os preços sempre lá embaixo. É... eu não confio não, cara. Eu não compro não. Precisou de esterco? Fale com Paulo Bosta. Empresário de m****. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque ele vem de esterco. Então ele criou, né, todo um personagem do cocô. Achei muito inteligente, Paulo Bosta. Muito inteligente. O nome dele não é bosta mesmo? É, o nome dele é bosta, Bruno. É. O nome dele é Paulo Bosta. É diferente pinto de bosta, né, Bruno? Mas que o nome do ser humano vai ser bosta. Paulo Bosta, prazer. Pode ser Paulo Costa. Pode... aí sim. Aí faria sentido, ele trocou e virou Paulo Bosta. Eu gostei, cara, eu gostei. Vamos lançar a dupla sertaneja. Paulo Bosta e Picanha Paulo. Com vocês, no próximo show... Como é que são aqueles shows do sertanejo, que faz um monte de sertanejo? É... reggae. Que reggae, cara? Meu Deus do céu, você não acerta uma! Putesgrilo! Removedor de rosto. Aí, Alex. Coé. 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 Pô, ele quer trocar de cara, não tirar a cara. Coé. O que que é um removedor de rosto, Samanta, você que entende de produto de make? Quando você cansa da sua cara, assim, aí você... Ah, entendi. Aí você remove o rosto. Entendi. Aí você anda assim, sem expressão na rua. Maneiro. Eu acho que aquelas águas micelá... Aquelas... barato até, né, pra você remover seu próprio rosto. Imagina, é uma faca. Ai, que pesado. Ué, remove. E por último, Coca-Cola semi-nova, 5 reais, só tomei um gole. Ai, meu Deus. Tá aí, gente, tá aí. A crise chegou para todos. A crise chegou para todos, a realidade do Brasil é essa, as pessoas tão vendendo Coca-Cola usada pra conseguir completar a renda. Então se inscreve no canal, dê seu like nesse vídeo, e vá ser um membro da Netolab, que vão sair os vídeos exclusivos prometidos aqui nesse, hein. 2020 é a nossa meta, tem que ser todo vídeo prometido, vai sair. Todo vídeo. Show. Ok? Essa é a nossa meta. Show. Então, seja membro do Netolab, clica aqui embaixo em seja membro e vai lá assistir outro vídeo, vai. Pum! Até o fim do ano. Não, até o fim do ano nada, tem que ser logo. E esse de cima é exclusivo. Beijo. Tchau!